Calma, vai, come. Come esse daqui, ó. Vai, come. E aí, mano? Tá, come. Mano. Que? 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 Que foi? Que que é, meu nerdo? Come tudo, amor. Tô com muito medo. Calma. Não tá, velho. Isso por ter me trolado várias vezes. Tomou. Você já gravou? Tô. O bolo tá gostoso? Tá, não. E você tá comendo? Eu vou gostar aqui. É, limão. A gente foi boazinha, Léo. Quase que a gente coloca sal. Se você quer cuspir, gospe. Dá tchau. Dá tchau. Tchau nada. Tchau. Obrigado.